Oi Lu! E aí Clara! Tudo bem? Tudo ótimo! Tudo ótimo também, graças a Deus! Feliz de estar participando aqui com você! É, quero te agradecer muito por estar aqui estreando esse quadro, né? Ai, que honra! Lançando! E Lu, para a gente começar, eu quero logo que você relembre para as pessoas a sua história no vôlei, porque afinal de contas estamos num site de vôlei. É! Como que você começou? Por onde você passou? Relembra isso tudo para a gente, por favor! Ah, é muito gostoso relembrar minha carreira de vôlei. Então, Clara, eu comecei assim, aos 11 anos, meninota, lá no Minas, e fui subindo devagarinho, pré-mirim, mirim, até chegar no juvenil e no profissional. Nesse processo, peguei seleções de base e cheguei ao profissional no Minas, mas por lá fiquei só dois anos no profissional e já fui para o Pinheiros, em São Paulo. E lá eu fiquei dois anos, representei a seleção brasileira nesse tempo, joguei Grand Prix, joguei Mundial e depois fui para o Osasco, fiquei três anos jogando no Osasco, tivemos, fomos campeãs brasileiras, paulistas, então inúmeras vitórias nós tivemos ali no Osasco. Do Osasco, eu me transferi para o vôleibol coreano, tive essa experiência de jogar uma temporada lá, foi super enriquecedor, difícil pela distância, pela diferença cultural, de língua, mas foi muito válido para mim. E depois voltei e fiz minha última temporada ali no Brusque, eu parei bem nova, eu parei, eu tinha aí os 29 anos, mas foi uma carreira curta, mas bem tensa, bem cheia de vitórias e de muita história para contar. Parou bem nova, por quê? Tem um motivo? Foi maternidade, casamento, você optou por essa outra vida? Pois é, foi assim, a vida foi me levando a isso, sabe? A minha temporada, a minha penúltima temporada na Coreia já foi bem difícil, assim, eu tinha acabado de me casar com o Felipe e aí eu fui para a Coreia e ele ficou em Florianópolis. E aí, assim, foi bem difícil essa distância, né, assim, conciliar esse tempo tão longo, distantes. E aí, quando eu voltei, falei, não, não vou jogar mais em outro país, vamos jogar, vou jogar no Brasil, mas, assim, tive uma lesão de joelho, já dei aquela desanimada, poxa, demorei para voltar. E, ao mesmo tempo, estava com aquela vontade latente em mim de ser mãe, de me dedicar um pouquinho mais à família. E aí, assim, fiz uma temporada em Brusque e aí deixei a coisa meio assim, bom, o Felipe tinha fechado em São Paulo, se eu conseguir uma equipe em São Paulo eu jogo, caso contrário, acho que eu vou dar um tempo. E aí foi o que aconteceu, acabou que eu ia jogar ali no pinheiro de novo, acabou não dando certo e aí, enfim, resolvi parar e logo em seguida, assim, menos de um ano depois já engravidei do Rafa. E aí, assim, aí assumi essa maternidade, pouco tempo depois, assim, o Rafa tinha um aninho e pouquinho, já engravidei do André e aí emendei em maternidade e aí resolvi cuidar das crianças, me dedicar à família e realmente aposentar as joelheiras. Pois é, aposentar as joelheiras, mas não longe do vôlei, né? Você já citou o Felipe, para quem não sabe, Lu, esposa do Felipe, ex-ponteiro, atual técnico do Sada Cruzeiro, entrando nessa função nova e você nunca se afastou do vôlei, né? Você estava sempre nos ginásios e leva os meninos e o vôlei continuou fazendo parte da sua vida, né, Lu? Sempre, continua, né, até hoje e sempre continuou, com certeza. Desde que eu parei, eu sempre acompanhei, sempre estive em ginásio, sempre dando aquela força para o maridão e eu sempre gostei daquele universo, né? E depois que vieram as crianças, mais ainda, porque a gente queria que eles participassem, né, daquele esporte, que eles vivenciassem as vitórias do pai, né? E, então, eu sempre estive ali, sempre presente e me realizando ali com as vitórias do Felipe, sim. Cada medalha, cada troféu, ganho, eu me sentia vitoriosa ali também, claro. Era uma sinergia muito grande que a gente tem e eu digo que, assim, quando eu decidi parar de jogar para me dedicar à família, é lógico que, assim, eu abri mão, sim, de alguns sonhos. Eu tinha sonhos de jogar uma Olimpíada, jogar, né, outro mundial, enfim, eu tinha grandes sonhos e eu acabei abrindo mão desses sonhos em prol da minha família. Mas, eu acho que, assim, ter parado e o marido sendo atleta, jogando no nível que ele estava jogando e o crescimento que ele teve durante todos esses anos que eu parei de jogar, foi um trabalho em equipe, sabe? A gente gosta de dizer que foi... a minha parada, ela foi meio estratégica, assim, que ao mesmo tempo que eu cuidei da família, eu também dei todo o suporte para que ele crescesse e o crescimento dele é o meu. Então, eu me senti completamente realizada ali com todas as vitórias e, enfim, títulos que ele trouxe para a gente. E os meninos dão algum sinal já de habilidade? Claro, eles amam esporte. Meus meninos são apaixonados. Não só vôlei, adoram futebol, gostam de jogar tênis, gostam de nadar, mas é claro que o vôlei tem a sua especialidade, né, aqui em casa. É, mas vamos entrar no assunto que a gente veio aqui conversar, né? Do vôlei, maternidade, né, casamento, maternidade, tomar conta da família e a moda, e esse trabalho, essa carreira nova que você está aí brilhando e ajudando tanta gente no seu perfil, como que surgiu, você sempre teve esse interesse e como é que foi, Luan? Não, não era um universo que eu era muito ligada, não. Quando eu parei de jogar, eu realmente me dediquei aos filhos, à família, né, e fiquei por muitos anos dedicada exclusivamente a isso, eu posso dizer, sim, uns cinco anos. Mas, por um momento, eu comecei a sentir falta de algo, algo que fosse meu, né, que não fosse do marido ou do filho, enfim, algo meu. E nessa busca, nessa procura, eu acabei, assim, chegando à consultoria de imagem online e fui pesquisar um pouco mais sobre o que era aquilo e me inscrevi num curso. E quando eu me inscrevi no curso, eu simplesmente me apaixonei por aquele universo que tem, sim, a moda atrelada a ele, mas que não é só sobre moda, é sobre pessoas, né? É sobre imagem, sobre autoestima, sobre autoconhecimento. Então, isso me envolveu, isso me fez me apaixonar e eu comecei a fazer mais e mais cursos, né? Num primeiro momento, eu estudava, mas não aplicava tanto. E aí, chegou uma hora que eu falei, não, então agora, acho que os meninos cresceram um pouco mais, já estão um pouquinho mais independentes. Dá pra eu conciliar as duas coisas, foi quando eu dei essa guinada aí no Instagram e comecei a fazer mais conteúdo e atrair mais atenção pra esse lado da moda, da imagem, do estilo. E tô nessa aí já há alguns meses e adorando. São dois trabalhos, né? O de influencer, porque ali no Instagram você tá... Ah, mas é muito legal, é muito interessante. A gente que fica ali acompanhando pega várias dicas. E eu imagino que isso exige uma dedicação muito grande, né? Porque dá trabalho, né? Como é que tá conciliar isso tudo aí? Sim, é bem trabalhoso sim, porque eu até acredito que essas grandes consultoras, né? Que já estão no mercado há muito tempo, elas já devem ter uma equipe que as auxiliam nessa produção de conteúdo e tal. No meu caso, não. Eu sou minha eu empresária, né? Então, eu tenho assim, tem uma parte do dia que eu ainda dedico às crianças, levar no esporte, levar na escola, ajudar no para-casa, comida, enfim. Essas coisas de dona de casa e mãe ainda, né? Eu preciso reservar um tempo a isso. Então, assim, quando eu coloco eles pra escola à tarde, é meu momento de trabalhar. Então, é a hora que eu sento, que eu vou criar um conteúdo, fazer vídeos, ou mesmo atender clientes, né? Esse atender clientes, quando você fala... Explica pra gente um pouco melhor o que é exatamente o seu trabalho. Você tem alguma coisa que dê pra mostrar aí pra gente? Pra gente entender melhor como que é, como que funciona? Sim. O meu trabalho, hoje, eu sou uma consultora de imagem, né? O que que é uma consultoria de imagem? Eu realizo um estudo. Normalmente, a pessoa que me procura, ela tá com alguma insatisfação em relação à imagem dela. Seja por um momento que ela tá atravessando, ou por uma situação muito pontual. Ah, vai mudar de emprego. Acontece muito assim, separou. Ou, enfim, N motivos. Ela quer dar um upgrade na imagem, quer dar uma equilibrada ali na imagem. E aí, me procura, então eu faço um estudo da imagem atual, né? Que a pessoa tá projetando, e analiso os objetivos dela. Onde que ela quer chegar? Ah, ela quer transparecer mais elegância? Ela quer ter mais acessibilidade, porque o trabalho dela exige? Ou não? Ela tem que passar mais seriedade? Ela tem uma cara de muito novinha, e foi contratada, e precisa de transmitir maior seriedade. Então, eu uso de ferramentas, de técnicas, pra atingir esse objetivo de imagem, né? A gente analisa biotipo, eu analiso formato de rosto, o estilo da pessoa, né? Então, eu faço cores também. Essa análise cromática, você me perguntou de material? Eu tenho, sim, material, eu faço uma análise de coloração pessoal, que é pra gente saber, assim, aquelas cores, aquelas dimensões de cores que mais combinam com a sua beleza, mais harmonizam com a sua natureza, entendeu? E aí, depois de toda uma análise que eu faço com bandeirinhas de cores, que eu uso esse material aqui, de bandeirinhas, e vou passando as bandeirinhas pra ver o que que harmoniza e o que não harmoniza, a gente chega numa cartela, né? Que eu entrego pra cliente, com as cores que mais a favorecem. Tem também, falo sobre os metais que mais combinam com a pele dela, maquiagem, batom, sombra, enfim, só uma parte, né? Do meu serviço. É um trabalho de autoestima mesmo pra mulher, né? Não é só vaidade, né? É fazer a mulher se sentir bem, né? Não, assim, eu não considero que seja por vaidade, seja realmente por autoestima, porque, pelo menos assim, a minha linha de trabalho, eu procuro identificar, assim, a sua personalidade, o seu estilo de vida, o seu jeito de ser, pra que a gente consiga fazer com que essa mudança tenha a ver com você, né? Eu não posso, não pode, exatamente, que ela se sinta bem, não pode ser algo caricato, porque é muito fácil, né? Eu falar com você, olha, coloca uma blusa social, um blazer, uma calça, tá, você vai, tá maravilhosa, Ok, mas você não sustenta aquilo por muito tempo se não tiver a ver com a sua personalidade, se você não se olhar no espelho e não se enxergar, né? Então, por isso que é um trabalho de muito... eu preciso conhecer bem a fundo a sua história, a sua personalidade, né? Os seus reais objetivos, o que você gosta, o que você não gosta, pra que eu consiga ir definindo a melhor estratégia, né? Pra chegar num resultado que seja valioso pra cliente. É, exatamente. Você olha o guarda-roupa inteiro, vê o que a pessoa tem, mexe naquilo que eu já vi você falando no Instagram. Aliás, fala seu arroba aí, né? Pra gente fazer um... Então, arroba lu.adorno. Sigam lá, gente. E esse trabalho no guarda-roupa, como é que é? Mega trabalhoso, imagino. Super. Não, é um trabalho super trabalhoso, mas assim, às vezes você passa três, quatro horas, mas passa voando, porque é uma delícia, assim, de fazer. Então, a gente vai por etapas, vamos ver primeiro suas blusas. E aí a gente vê aquilo que você já gosta de usar e que tá ali no seu dia a dia. Mas, normalmente, eu vejo que as mulheres têm muitas peças que ficam paradas, encostadas. E por algum motivo não estão sendo usadas. Às vezes não sabem fazer a combinação certa. Ou realmente entram num piloto automático de ir naquilo que já sabe que dá certo. Então, a gente vai analisando. Peça por peça. E dá uma enxugada no guarda-roupa pra depois fazer combinações. Dentro do que a pessoa quiser, né? De objetivo de imagem, né? Ah, eu quero montar a Lux pra trabalho. E aí a gente vai misturando e criando composições diferentes do que ela faz no dia a dia. Ela faz compra dentro do próprio armário. Eu gosto de dizer assim, sabe? Porque a gente descobre, é uma coisa impressionante. Você descobre possibilidades que você antes não visualizava, sabe? Não fazia ideia que aquilo ali estava dentro do guarda-roupa. Eu todinha repetindo as mesmas roupas que eu acho que dá certo. Sou eu. Essa ficou boa. Essa aqui, ó. Vai ser várias peças encostadas. Eu sou essa pessoa. É, não. Muitas peças encostadas. A maioria, né? E principalmente, assim, às vezes cores. Claro. É muito comum cores. Você vê muitas mulheres assim. Tem muita roupa preta. Muita roupa nude. Beige. Branco. E morrem de medo de arriscar nas cores, né? Então, quando você aprende a fazer as combinações, sabe? De maneira harmônica. Cara, você ganha um universo de possibilidades no seu guarda-roupa. Saindo do pretinho, do branquinho, do bege. Então, é muito enriquecedor. É muito bacana. Eu recomendo fortemente. Ah, lógico. Agora, Lu, você consegue empregar tudo isso em você? Você faz isso no seu armário. Você mistura a cor. Eu vi ontem, eu acho que estava uma mistura de estampa. Eu amo listrado com o animal print que tinha lá, né? Ai, que criativa. Amo, amo. Não, mas é o máximo. É o máximo que eu vou. Estampa não é a minha. Mas isso aí eu amo. Eu vi que eu acho que foi ontem que você postou isso. Você acaba usando essas coisas também? Ou cada um tem seu estilo? Pois é. Assim, quando eu comecei a estudar, logicamente, a minha primeira cliente fui eu mesma, né? Eu comecei a fazer todas as etapas em mim mesma. Ok, vamos analisar meu biotipo, meu tipo físico. Vamos analisar meu formato de rosto. A mensagem que a cor do meu cabelo está passando. Enfim, minhas roupas. E aí, foi assim. Fui olhando todo o meu guarda-roupa e tal. Claro, eu aplico demais em mim. É claro que eu tenho o meu estilo pessoal. Tem coisas que eu não consigo usar porque não tem a ver comigo, né? Eu não... Por exemplo, essa pegada muito criativa do mix de estampas. Eu tenho uma certa dificuldade, sabe? Mas eu vejo que pessoas que são muito extrovertidas, muito comunicativas, muito expansivas, elas adoram isso. Então, assim, a roupa está ali colocando para fora a nossa personalidade. E eu aprendi a fazer isso. Eu era uma pessoa mesmo, quando eu jogava, eu era uma pessoa que, assim... Claro, meu guarda-roupa era todo preto, branco, bege, cinza. Eu era a rainha dos neutros. Mas eu tinha uma ideia, assim... Eu acho que é uma coisa, assim, de ser muito alta também, que eu trazia desde a adolescência. Porque, assim, já sou muito alta. Se eu chegar, assim, toda de preto num lugar, eu já vou chamar muita atenção. Então, quer dizer, se eu colocar cores, eu vou chamar mais atenção ainda. Então, eu me limitava em relação a isso, sabe? Então, assim, a maturidade e os cursos e o autoconhecimento me ajudaram a quebrar esses paradigmas, assim... Esses bloqueios que eu tinha. E hoje eu consigo, realmente, brincar mais com as cores, com as peças, criar composições que eu, antes, realmente não pensava em fazer. Você falou em ser alta e chamar atenção e tudo isso. Você é procurada por mulheres altas ou ex-jogadoras de vôlei? Você já atendeu alguma atleta de vôlei por ter essa proximidade, né? Você entende bem o que a pessoa... como a pessoa se sente, né? É, assim, engraçado. Atleta de vôlei, eu não atendi. Não atendi atletas. Mas espero atender bastante atletas. Mas eu percebi, claro, que eu comecei a fazer conteúdo e o fato de eu ser tão alta, eu comecei, sem querer, a chamar a atenção dessas mulheres altas e elas começaram a me procurar, né? Eu abri a caixinha de perguntas, então vinha, às vezes, umas perguntas. Ah, eu sou alta, igual você. Como que eu faço pra disfarçar, sei lá, minha altura? Como que eu faço? Meu pé é muito grande. E aí eu comecei a perceber nisso uma oportunidade de nichar nessas mulheres altas. Porque, poxa, eu vivo esses desafios de ser diferente, de ser fora do padrão. Eu vivo isso diariamente desde que eu era uma adolescente. E eu sei as dores e as delícias de ser fora do padrão. Então, por que não ajudar essas mulheres a se aceitarem mais, a se amarem, mesmo com as suas diferenças, através da sua própria imagem, né? Usando a sua imagem, quebrando esses paradigmas, quebrando esses bloqueios que a gente traz, em prol do seu crescimento, da sua autoestima. Esse fora do padrão também, quanto é essa altura, meu Deus do céu? 1,90. 1,90. De pernas longas. É, tipo 1,20m de perna, né? É, tipo, é isso aí. Aí é aquela velha dificuldade de se incomodar roupas, calças, camisas, blazers. E aí, né, já tenho muitos contatos com muitas meninas, até jogadoras que têm lojas de roupas especializadas para mulheres altas. Né, mas é isso. É 1,90m que, enquanto eu fui atleta, eu não notava tanto a diferença. Mas hoje, assim, é uma reunião de um filho na escola, sou eu aqui e as outras mães aqui. É porque você era atleta, todas eram altas, né? Tava no meio de uma galera alta. É, e agora eu convivo com pessoas numa estatura padrão, ali, 1,60m. Então, assim, eu sou a mãe mais alta da escola, eu sou a torcedora, mãe do filho lá no futebol mais alta. Então, é isso. Mais bonita, que chama mais atenção, mais gata. Ah, que chique. Agora, a gente tá falando muito, Lu, de mulheres, mulheres, mulheres. Esse trabalho é feito com homens também? Sim, sim. Até o mercado, assim, em grande ascensão, consultoria de imagem para homens. Mas eu preferia, assim, focar nas mulheres. Eu não, até assim, prefiro não fazer atendimento com homens, porque aí você tem que especializar mesmo, focar sua atenção, seus estudos mais nesse biotipo masculino, nesse vestuário masculino. Então, eu não, eu não, eu não trouxe... Ele dançou nessa. É, dançou em partes, né? Porque, assim, eu ainda carrego um pouco do meu conhecimento ali, para o guarda-roupa dele. Estou sempre dando meus pitacos e tal. Tem mais alguma coisa que você queira falar ou deixar aqui registrado para as pessoas? É, não, eu acho que... Eu fiquei muito lisonjeada com o seu convite, né? De estrear aí o seu quadro. Como eu te disse, eu acho maravilhoso, assim, você trazer para as pessoas um site que fale de vôlei, mas, como eu te disse, com alma, né? Não só um site técnico que fale de fofocas ou de burburinhos, mas com alma, com profundidade. E, ó, quando você vier em BH, me chama para a gente te colorir. Ai, meu Deus, vai ser preto, não, tudo certo. Ai, eu vou amar. Pode ir. Vamos, vamos. Me chama mesmo, a gente faz, tá bom? Eu vou cobrir um jogo, aí a gente combina. Tá, beleza, claro. Muito obrigada, viu? Tá bom, adorei. Obrigadão mesmo. Se precisar de mais alguma coisa, você me fala que a gente... Tá bom? Obrigada. Então tá, beijo. Beijo. Tchau.